Estamos aqui no hotel, na preparação para os Himalayas, amanhã nós embarcamos, nesse momento estamos fazendo máscara bem jazz, estamos fazendo máscara facial para preparar a nossa pele para o perrito. Nossa, vai gostar de você, estou maravilhosa, eu estou com máscara para a minha pele, Nicole e Ana Clara estão com máscara para colar de novo, porque nós já somos muito puras e lindas, olha só, a gente já está repuxando já, a gente precisa realmente tirar a sua pele, estamos aqui saindo do hotel, de mochilão, é hoje que começa a nossa aventura até os Himalayas, a gente vai para a casa do Neto agora, e depois a gente vai para o aeroporto. E aí, já estamos aqui no Duty Free, despachamos os mochilões, quer dizer para vocês que eu tomei um banho de perfume, beijo, a gente está aqui no Duty Free agora, já despachamos os mochilões, a gente nem tirou foto com o mochilão, mas depois a gente tira, e aí depois agora a gente vai para o nosso portão, e tem um tempo de time agora, é isso aí, vamos acompanhando a gente nessa aventura até os Himalayas. Estava filmando na esteira, e o que? Me acertaram tanto na cara, na cabeça, com saco de dormir, com as crianças, que devem viajar com criança, que eu perdi o vídeo, achei que eu estava filmando, e não estava filmando. Então é isso aí, bora para o nosso portão. Outra esteira. Another day, another esteira. Olha, essa sua almofadinha, é uma bonitinha, parece um sininho de cachorro. É um... é um travesseiro. Aquele travesseiro de pescoço, ele é confortável, mas é muito mais. Aí, aqui eu vou a 380. Dessa vez eu não vou, mas depois eu vou. Olha que lindão. Uh, vamos embarcar! Vamos! Vamos embarcar! Mano, ficou com frio, hein? É, é tudo assim, né? Ai, que triste, deixa eu ver o seu... 17 horas. Obrigada. Obrigada. Bem, pessoal! Uh! Já estamos embarcados hoje, em direção a Doha, no Catar. Parece que é a primeira parte do nosso bolo E esse hotel E esse aqui está tudo aqui E eu nem acredito que eu estou marcando Minha segunda viagem Música Olha o que eu acabei de ganhar no avião Uma banana É isso mesmo O sorvete estava mais gostoso Mas ela prefere banana Eu prefiro uma banana, então eu ganhei uma banana A gente já passou mais da metade do voo Faltam algumas horas Faltam 4 horas e meia Para a gente chegar Nosso destino Nossa senhora está cara A Lara faz mim A gente é assim Naturalmente A gente não tem que aparecer só bonitinha Não, não é bonita Bonita nós somos Verdade Calenosa Música 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 Pia do banheiro, com muito sucesso. Olha só esse cabelo cheiroso, bem lavado. E eu fui na loja dos perfumes passar perfume pra ficar cheiroso. Mano, eu tô indo pras vilas, eu tô indo pro meio do nada. O que que é lavar o cabelo na pia do banheiro? A gente passou na frente da foto da mulher. Lá nos Himalaias, em nome de uso, vai ter água, mas assim, não tem nem água tão disponível assim. Você acha que eu vou perder oportunidade? Meu cabelo é liso, ficou oleoso muito rápido. Então, vamos lavar o cabelo, entendeu? Lavadinho, cheiroso. Sabe aquele secador de mão? Você entra com a cabeça lá de baixo e sega frango. Suave, suave, tudo certo. Nada de frescura, não tem frescura aqui. Herod's T-Road. Machazinho. Finalmente, depois de horas aqui no aeroporto, já sabemos o nosso portão. E estamos seguindo para o portão B2. Filmar o quê? Partiu. São quatro horas de voo até Katmandu. Não são sete. Espero que tenha muito tempo. It would be. Agora, estamos oficialmente em Katmandu, para o Nepal. É nóis que vai. São quatro horas de voo, I guess. Gabriel, Gabriel é muito engraçado. E é isso aí, um avião menor, porque não precisa de um avião grande para chegar lá. E tem um cara muito feio de bigode atrás de mim aqui. E um bonita agora, ó. Melhorou a imagem agora. Oh, my God. Mara 26B. Yes, I just want to see the flight number. This is the last check. Oh, you coming from Sao Paulo? Oh, my God, you survived. I just want to see the flight number. Thank you. Oh, beautiful. Estou na janela de volta. Vou pegar a janela de volta. Oh, my God. Estou embarcando para o Zé Malayá. Pô, já tá dormindo A posição Incrível Temos ali 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 Temos ali